Poderes podem ser julgados como bons e ruins, mas o verdadeiro controle das nossas ações são os sentimentos. Shinzo agiu como um suporte de controle na guerra, trazendo Maquia ao campo principal, mas o gigante pela primeira vez raciocinou como um humano, e pôde lembrar do abandono de seu mestre, despertando agora sua verdadeira fúria. All For One continua sufocado pelo movimento em conjunto dos heróis e ex-vilões, e Midoriya segue lutando frente a frente contra Shigaraki, confiante da vitória que vai chegar, mas com um agravante. O mundo inteiro está presenciando a maior luta de poderes antagônicos da história. O mundo inteiro verá Deku se tornar o maior herói. A análise de Boku no Hero Academia 384 começa agora. Fala, Thalera, eu sou o Thalera, Boku no Hero Academia 384, não tivemos uma pausa da semana passada para essa, e também não vamos ter pausa semana que vem, então vamos comemorar que Boku no Hero está conseguindo seguir, porque tudo indica, tudo está mostrando para a gente que realmente o capítulo 400 pode ser o capítulo final de Boku no Hero Academia. Cada capítulo que passa a gente está vendo afunilar mais ainda a história, e esse capítulo aqui começa com o Gigantomachia atacando e a Mount Lady protegendo ele, como se o Gigantomachia fosse a maior arma que o campo de Gunga tem agora à sua disposição, graças ao Shinzo que trouxe ele, graças ao Kirishima que foi protegendo o cara também. Quando o All For One vai percebendo que o Gigantomachia está sendo controlado, o Hawks fica muito preocupado porque ele sabe que a individualidade do Shinzo tem as suas limitações e que o controle mental pode ser quebrado, e é justamente isso que acontece. Quando o All For One junta ali suas ondas de raio e faz um monte de combinação de individualidades, ele faz o controle mental do Shinzo acabar e o Gigantomachia fica ali um pouco perturbado. Além disso, o All For One provoca o Shinzo, falando que a sua individualidade é muito vilanesca, uma individualidade que permite fazer lavagem cerebral literalmente, e dominar o corpo das outras pessoas, só delas responderem uma pergunta realmente é muito vilanesca. Mas ainda nessa batalha a gente vai ver uma resposta muito firme do Shinzo, muito parecida também com uma resposta do Monoma, quando o Monoma mostra ali sua individualidade de roubar quirks, mas ele mostra todo o trabalho que ele fez nessa guerra até agora, principalmente copiando as individualidades do Kurogiri e do Aizawa. Uma coisa muito interessante que a gente tem que prestar bastante atenção que acontece aqui é que quando o All For One tira o controle mental do Shinzo pelo Gigantomachia, o Gigantomachia para por um segundo e começa a raciocinar como humano, como ele nunca fez na obra de Boku no Hero Academia, ou pelo menos como a gente nunca viu ele fazer. E ele se lembra de quando o All For One abandonou ele. Na verdade, o All For One abandonou o Gigantomachia lá atrás, antes da história de Boku no Hero, quando ele foi lutar contra o All Might. Pra quem não viu a história do All Might completa, eu vou deixar aqui no card, tem a história do All For One completo também, que vai estar passando por aqui. Mas lá atrás, quando o All For One tava sabendo que o All Might tava buscando ele, tava procurando o All For One pra eles tretarem e tudo mais, o All For One já copiou a sua individualidade e ele fez várias pessoas que tinham conexão com ele se afastarem, porque ele já tava sabendo que ele ia perder. Então ele fez toda uma preparação pra ele ganhar lá na frente, que seria o presente agora de Boku no Hero Academia. Uma das pessoas que se afastou foi o seu braço direito, Gigantomachia. Ele colocou o Gigantomachia naquelas árvores lá no meio do mato, onde o Shigaraki e a Liga dos Vilões puderam encontrar ele por ordens do Dr. Garaki lá na quinta temporada, um pouco antes do Shigaraki despertar, que ele fica treinando com o Gigantomachia há muito tempo. Mas no flashback aí dá pra gente perceber que quando o Gigantomachia foi abandonado, o All For One ainda tinha cabelo, ele ainda tinha rosto, então foi há muito tempo atrás, quando ele já tava sabendo que ele ia perder pro All Might. Isso é dito lá em Vigilantes, pra quem ainda não leu, vai sair o vídeo aqui no canal, fechou? Então o Gigantomachia se lembra de tudo isso, se lembra que ele chorou durante muito tempo, e mesmo quando o Shigaraki apareceu, ele disse que o Shigaraki tinha um cheiro e tinha a individualidade do All For One guardada dentro dele, né? De novo aquela individualidade de cachorro do Gigantomachia, de poder sentir os cheiros, de poder ter essa espécie de serventia para com o seu mestre, né? Mas aqui ele quebra um pouco dessa individualidade cachorro que a gente viu no capítulo anterior, e ele começa a agir bem racionalmente, fala que ele foi abandonado de vez pelo All For One, é isso mesmo, e aí ele começa a atacar o All For One, vai com tudo pra cima dele, o Shinzo dá a resposta na lata, falando que a sua individualidade pode até parecer vilanesca, mas o que importa são os sentimentos dele, que são de heróis, fazendo também uma contraparte com os sentimentos do Gigantomachia, que mudaram de lado nesse momento, então vai Gigantomachia, Mount Lady que também tá gigante, e o Ragnarok do Dark Shadow que também tá enorme, os três atacando todos de uma vez, mas os vários heróis e ex-vilões que estão todos reunidos ali pra sufocar, massacrar, pra não dar tempo do All For One respirar dentro dessa guerra. Então eles não precisam derrotar o All For One aqui, eles não precisam matar o All For One nesse momento, tudo que eles precisam é segurar o All For One o máximo de tempo possível pra sua transformação acabar e ele desaparecer de vez. E essa estratégia tá funcionando muito, e considerando que a gente só teria mais 16 capítulos de My Hero Academia, não sei se vai chegar mais alguém nessa batalha nesse momento. Também não sei se o All For One vai conseguir reverter a situação e ir até o local onde tá o Shigaraki, porque ele precisaria despistar toda essa galera, e precisaria de alguma individualidade que impulsionasse ele pra ele chegar lá muito rápido. Então já vai comentando aí o que você acha que vai acontecer nesses capítulos finais de Boku no Hero. Eu acho que se passar do 400 vai ser pouca coisa, mas eu tô chutando que pelo desenrolar da história vai chegar no 400, principalmente por conta do que vai acontecer agora. É revelado que quem estava nos helicópteros lá no último quadrozinho do capítulo passado eram repórteres. Tem uma repórter que entrevistou o Deku quando ele era bem franzino, bem magrinha lá atrás, e ela tá muito surpresa com o que o Deku se tornou e o que ele tá conseguindo fazer contra o Shigaraki. E outra repórter é a que botou o dedo na cara do Endeavor, falou todos os podres dele pra todo mundo ouvir, logo depois que ele saiu no hospital. Foi quem bateu de frente ali com ele, que era da imprensa. E agora os repórteres estão meio que reunidos ali, as equipes de repórter, falando que não estão recebendo nada por isso e tudo mais, mas falando que os heróis também não estão recebendo nada em troca e continuaram lutando, continuaram se esforçando, continuaram dando a cara a tapa, mesmo quando vários amigos deles desistiram, mesmo quando vários amigos deles morreram, e eles estão continuando a lutar, mesmo com uma enorme desvantagem, mesmo com pouca gente ao seu lado, mas com muita esperança de que eles vão vencer. Dois detalhes muito legais que aparecem aqui é a audiência da live do Gentle, que a Lablava fez lá. A audiência dele tava em 6 mil, do nada pulou pra 20 mil, e a audiência continua crescendo lá no YouTube. Além disso, também tem os repórteres filmando agora, e uma das cenas que ele pega o mais magistral é a cena que tá na thumb, a cena que vai passar agora pra vocês, que é do Deku segurando os braços do Shigaraki. O Deku muito confiante ali, ele não chega a dar um sorriso, mas ele tá, tipo, meio que rangendo os dentes, bem confiante, e o Shigaraki, por outro lado, tá sorrindo bastante, como se ele estivesse podendo liberar finalmente todo o seu poder, e enfrentando finalmente o seu maior arquirrival frente a frente, cara, o seu maior antagonista, um podendo enfrentar o outro com o máximo de poder que eles acumularam durante a obra inteira. Isso daí tá sendo sensacional pra fechar o mangá. Mas o que acontece agora é o mais impressionante, cara. Os repórteres falam que eles têm a obrigação moral como comunicadores, como eu me formei como comunicação, eu sei dessa obrigação moral aí, mas eles falam que eles têm a obrigação moral, obrigação cívica, obrigação de um cidadão do mundo de poder noticiar essas batalhas, filmar, mostrar pro mundo inteiro, e nessa parte a gente vê todos os filmes de Boku no Hero Academia sendo canonizados, cara. Lógico, sempre que é aquele medinho do Correio Horikoshi, mas aqui sim uma participação mais efetiva das pessoas que apareceram nos filmes, vendo tudo que o Deku tá fazendo agora. A gente tem a Melissa Shield, filha do David Shield, a gente tem os irmãos do Road Soul, do terceiro filme, a gente tem as crianças também do filme Heroes Rising, que o Deku divide o One for All com o Bakugo. Então agora fica a pergunta pra vocês, o que que os filmes serem canonizados pode acontecer, pode influenciar com esse finalzinho do mangá de Boku no Hero Academia? Uma das coisas que pode acontecer com isso é literalmente o Deku refazer o One for All dividido com o Bakugo. Porque o Deku sozinho, será que ele consegue derrotar o Shigaraki? Será que o Deku consegue bater de frente com o Shigaraki, que tem a sua individualidade de Decay, continua sendo a mais apelona do anime até agora? Tirando a individualidade da Star and Stripes, que já foi pra vala, né? Talvez o Deku realmente divida o One for All com o Bakugo pra derrotar o Shigaraki nesse finalzinho. A gente não tem o All for All chegando até lá, mas a gente tem o Bakugo sendo ressuscitado, que com certeza vai ser utilizado nessa reta final. Ou talvez o Deku até ofereça dividir o One for All com o Bakugo e ele não aceite. Talvez o Bakugo, pela sua personalidade, queira derrotar o Shigaraki com seus próprios poderes, cara. E aí, o que que você acha que os filmes podem ter de influência, cara? Agora sim, finalmente eu dou o braço a torcer pro Correi, porque ele colocou uma cena que não tem ali os personagens dos filmes fazendo alguma coisa assim de importante fisicamente, de batalha, de tudo mais, mas ele colocou heróis estrangeiros, ele colocou pessoas com participação muito importante nos filmes, como a Melissa, né? Todos eles vendo essa live. Então isso significa que eles estão conectados no mesmo universo. É diferente, por exemplo, de quando ele citou o caso do Nine, citou o caso de outros vilões lá, e eles só apareceram, tá ligado? É como se fosse canônico e não fosse ainda, mas o caso agora de todos eles estarem vendo uma transmissão do Deku num mesmo universo, prova que eles estão conectados e prova que os filmes são sim canônicos. Talvez algumas coisas dos filmes ainda tenha bastante coisa a explicar, como por exemplo, One for All dado pro Baku, que ainda não me desse muito bem, mas quem sabe agora no final do mangá aconteça alguma coisa brilhante usando alguma coisa dos filmes, né? Uma pessoa que eu queria muito que tivesse aparecido nesses quadros unindo os filmes sendo canônicos com o mangá é o nosso querido The Crawler, né? O coit dos vigilantes poderia ter aparecido agora no finalzinho, só tipo uma silhueta dele, como foi o caso da Melissa, né? Que não aparece o rosto, mas a gente sabe quem é. Poderia ter aparecido, mas não apareceu. Enfim, agora com esse palco montado, agora com todo mundo enxergando tudo que o Deku tá fazendo, tudo que todos os heróis do mundo estão fazendo, o Deku e todos ao redor dele vão poder finalmente se tornar o maior herói de todos, o maior herói do mundo, o maior herói que já existiu. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e não se esquece de clicar nesses outros vídeos que estão aparecendo aqui e também na playlist aqui em cima do mangá e do Wiki de Boku no Hero Academia com vários vídeos aí pra você ficar com a sua Lorde Boku no Hero mais apurada. Beijão, é nóis, Teleronaval, estamos juntos em 2 lindonas e falou!